A situação em São Gabriel da Cachoeira é muito grave, muito preocupante. Já são 54 casos confirmados, 186 pessoas em monitoramento, com 5 óbitos confirmados. Meus amigos, eu acabei de receber a ligação do Estado. O Estado está me pedindo para mandar profissionais para o hospital. Os nossos profissionais da CENSA estão todos sobrecarregados já. Já tem caso registrado na Terra Indígena Média, o Rio Negro 1. Hoje, a luta para conseguir cilindros de oxigênio vindos de Manaus para abastecer o hospital foi intensa. Queria saber se alguma instituição tem algum técnico para mandar para lá. Era para a UTI ter vindo resgatar duas pessoas, mas não veio. Praticamente, a gente está hoje numa situação que nos amedronta bastante, nos entristece, mas, mesmo assim, a gente não vai desistir dessa luta. A gente conseguiu que um avião da FAB viesse para São Gabriel trazendo esses cilindros e que amanhã mais cilindros cheguem, porque o oxigênio do hospital, o único hospital da cidade, já estava terminando. E as seis pessoas que estão entubadas necessitam desse oxigênio para viver. A gente aqui tem abraçado a causa no conjunto interinstitucional e buscado forças, não só por nós mesmos, mas pelos nossos parentes e pela nossa própria sobrevivência. Copiou, parentes? Copiado, presidente? Todos nós, Luiz, acompanhamos a batalha dessas pessoas que a gente ouviu na abertura do programa. Marivel Tombaré, presidente da FOIRN, federação que representa as 750 comunidades do Rio Negro, secretário de saúde de São Gabriel da Cachoeira, Fábio Sampaio, e a jornalista Luísa, Juliana Radler. Eles estão na linha de frente do combate ao Covid, em São Gabriel da Cachoeira, município que abriga mais de 40 mil indígenas, de 23 etnias, no noroeste do Amazonas. O único hospital da cidade tem seis respiradores. Todos estão ocupados por pacientes que não conseguem respirar sozinhos. O problema é que a fábrica de oxigênio do hospital quebrou e o último cilindro de oxigênio estava acabando. O comitê da crise do município mobilizou as forças armadas, a imprensa e às 19 horas o avião da FAB desembarcou no aeroporto da cidade, com mais ar para os doentes. Na última sexta-feira, o prefeito Clóvis Corubão foi transferido em um estado grave para Manaus, onde permanece internado com sintomas da Covid-19. A prefeitura decretou lockdown, o que significa a proibição da abertura de qualquer comércio na cidade. Antes de viajar para Manaus, onde permanece internado, o prefeito determinou a abertura de um novo cemitério na cidade, depois de alertado sobre o colapso no sistema de saúde do município. Até a noite deste sábado, quando a gente gravou este episódio, São Gabriel registrava 5 mortes, 79 casos confirmados e 286 casos monitorados. A gente espera que o estado e as redes de mobilização do comitê consigam fazer chegar os kits de respiração, cilindros de oxigênio, equipamento de proteção, medicamentos e os profissionais de saúde que evitem a ocupação do cemitério aberto da cidade. A FOIRNE tem uma campanha aberta no site da organização. O site onde está a campanha é noiscuidamos.foirne.org.br Olá, eu sou Letícia Leite. E eu sou Cristian Ariu. E você ouve a edição 145 do Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Sociobiental. Este é o nono episódio do Copiou sobre o avanço do coronavírus entre as populações indígenas e tradicionais. Há 72 dias, a gente acompanha junto com a comunidade do Copiou Parente o avanço da Covid-19 entre povos indígenas e populações tradicionais. Sem dúvida, essa foi a semana mais difícil para os povos indígenas. Em dois dias, entre quinta e sexta passada, o número de indígenas mortos pelo Covid-19 saltou quase 45%, passando de 38% para 55% em todo o país. Segundo um levantamento independente da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, o epicentro da epidemia segue no Amazonas, com um total de 42 mortes. A Amazônia Real começou a cobertura da Covid-19 no dia 15 de maio. A nossa primeira matéria foi com o título Sem Orientação da CESAI, Indígenas combatem por conta própria novo coronavírus nos territórios. Essa é a Elaize Farias, jornalista da Amazônia Real, uma agência de notícias sediada em Manaus. Ela está acompanhando de perto a epidemia no Amazonas. O estado de Solimões, eu diria que é a pior situação do Brasil nas áreas indígenas. E é complicado porque não há perspectiva de tratamento para essas pessoas, porque os hospitais estão em colapso, não tem UTI em nenhum município do interior do Amazonas, é necessário transferir para Manaus, sendo que Manaus também já está em pleno colapso. Como eu falei, é uma cobertura muito tensa, triste, mas a gente está aqui nesse nosso trabalho, nesse grande esforço de cobertura para visibilizar essas populações. E olha só, a Associação dos Indígenas Cocama, a Akin, informou que só na quinta-feira, mais de 10 óbitos, totalizando 20 mortos entre os Cocama, povo que é a maior vítima da crise sanitária até agora. Segundo a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, a COVID já atinge 23 povos da região. Apurinã, Arapiúm, Baniua, Baré, Borari, Cocama, Galibi, Kalinã, Caxinaiuara, Runicuin, Curipuna, Murá, Munduruku, Macuxi, Zoró, Palicú, Sateré-Maué, Tariano, Tembé, Ticuna, Tupinambá, Tucano, Yanomami e Oaurá. As mortes foram registradas entre 13 povos. Os Cocama têm 20 mortes, os Ticuna, 8 mortes, os Tucano, 3 mortes, Apurinã, Oaurau e Baniua, cada um tem 2 mortes. E tem uma morte em cada um desses povos. Baré, Borari, Murá, Palicúr, Sateré-Maué, Tariano e Yanomami. Ainda há 5 mortes sem etnia identificada. O Estado, o governo federal, precisa dar um olhar diferenciado para Tabatinga, porque ela é referência para todos os municípios da Solimã. Se em algum município alguém piorar, vão mandar para Tabatinga. E aqui não tem nem estrutura para os moradores de Tabatinga, ainda mais recebendo. E nas aldeias, nós temos a presença de coronavírus em todas as aldeias da Solimã, tanto a Ticuna, como o Cocama, já chegou o coronavírus. Recentemente, lá em Sapotó, já morreu um cidadão na residência, com sintoma, mas não foi testado. As pessoas estão morrendo em casa e não estão sendo testadas. Este é Ednei Samia. Ele é cacique geral do povo Cocama e também trabalha na prefeitura de Tabatinga. Foi de lá onde o Covid-19 tem sido mais violento entre os indígenas. Ele mandou esse áudio aqui para a gente. E nós estamos aqui nessa guerra invisível contra o coronavírus. É um inimigo que não dá para saber como é, não dá para enxergar, é invisível mesmo. O cacique Edmias acompanha aflito, o aumento do número de pacientes indígenas e a falta de equipamentos que poderiam salvar a vida das pessoas. No hospital também não tem respiradores aqui em Tabatinga, né? Então as pessoas vêm, ficam no oxigênio, tem pouco oxigênio, não dá para todo mundo. E o hospital de guarnição está tentando fazer o que pode, mas não tem muito leito na cidade. A cidade precisa de um hospital de campanha com urgência, né? Porque a gente vai ter muitas mortes em Tabatinga ainda. Então é urgência, que pelo menos se não puder vir o hospital de campanha para Tabatinga, mas que possa vir para o hospital de guarnição, mais respiradores, né? Mais leitos para tentar ajudar as pessoas, porque aqui o médico tem que escolher quem vive e quem morre. O aumento da contaminação entre os agentes de saúde também é um problema grave. A primeira indígena a se contaminar no Brasil foi no Alto Solimões. Uma jovem agente de saúde com cama, quem está na linha de frente, sem equipamento de proteção adequado, acaba se infectando, tendo que ser isolado, diminuindo o já escasso número de trabalhadores indígenas na saúde, que falam a língua e podem entender e explicar aos parentes como lidar com a doença. Então, mesmo porque algumas das CESAI estão também em afastamento e isolamento social devido aos sintomas, né? Precisa cumprir, então, está muito escasso a presença do trabalho da CESAI. A gente não vê nenhum funcionário aqui na frente do Agagut, quando tem indígena aqui na frente. A gente só vê as próprias pessoas vindo atrás de informação e muitas vezes o médico não consegue se comunicar com os indígenas para passar informação detalhada, né? E com mais humanidade. E precisaria de um funcionário da CESAI aqui para estar acompanhando os indígenas aqui na frente do Agagut. Antes, ontem, a pessoa foi ou recebeu o seu benefício na cidade. 120 e poucos familiares pessoas foram na cidade e agora estão com sintomas de febre, gripe e dor de cabeça. Estão muito preocupados, eu como liderança. A única coisa que estamos, nós, se prevenindo é com o nosso próprio remédio caseiro. Nós fizemos a defumação das aldeias, com as pessoas doentes aqui, que nesse momento já tem vários familiares que estão com febre, tá? Então, estamos cuidando com o nosso próprio plantamento de sinais. Nós não deixamos ir na capital, na cidade, no hospital, porque nós observamos que lá não tem pessoa realmente cuidada com nós, preocupada com a nossa saúde. Algumas pessoas já faleceram aí no hospital, ainda por isso ficamos aqui na aldeia mesmo. Muito obrigado. Essa é a informação que eu estou passando aqui nesse momento. Esse é o Sinésio Ticuna, nosso ouvinte desde o começo do Pupió. Ele mora na aldeia Betânia, onde a população é de 3.800 indígenas e tem nos enviado informações sobre o povo Ticuna. Eu já estou chamando os 600 reais da morte, porque lá, segundo as pesquisas, segundo os profissionais de saúde, a aglomeração de gente é que alimenta esse vírus. E o povo não está nem aí. A preocupação nossa é isso, né? Tá? Então, meu desabafo aí, desculpa eu falar isso, mas a verdade é isso que eu estou falando aqui. Esse é o Eládio Cocama, liderança do povo Cocama. Ele está acompanhando a descida de parentes para sacar o benefício nas cidades. Depois, voltam contaminados. Sem hospital, ele acredita que a única forma de salvar vidas na região seria a inovação de contratos pelo governo federal de UTIs aéreas, que pudessem chegar às aldeias que ficam em regiões mais isoladas. Ontem foi o Ticuna, parente nosso, passou quase 10 dias esperando o UTI aéreo. Se é para morrer, a gente morre. Não tem uma solução imediata. E nós queremos que o Estado brasileiro veja isso. Em 2019, nós tínhamos contrato de UTI aéreo, né? E hoje, com essa demanda, com essa doença, com essa pandemia que está acontecendo hoje no planeta, a César, a Odisseia do Alto Rio Solimão não pôde mais renovar o contrato, né? Pela burocracia do governo, pela burocracia da justiça. É uma coisa assim. E nós estamos pedindo apelo que, por favor, libere o contrato de UTI aéreo, porque senão nós vamos perder muito e muita guerreira o nosso, as guerreiras o nosso, nossos filhos, né? Ficar em casa é a única forma de evitar mais mortes. Por isso, nós temos uma informação muito importante para contar para vocês. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, acolheu o recurso do Ministério Público Federal, MPF, e determinou medidas diferenciadas para a concessão do auxílio emergencial aos povos indígenas da região do Alto e Médio Rio Negro, no Amazonas, como forma de evitar a transmissão do coronavírus, A prorrogação do prazo para o saque do benefício e a adequação do aplicativo da Caixa Econômica Federal, que permite o acesso a ele, estão entre as medidas determinadas. Quem tem mais informações é o procurador Fernando Merlotto, que mandou um áudio aqui para o Copiouro. Hoje, trazer uma notícia muito boa. A gente pediu e foi deferido a prorrogação do prazo de saques do benefício do auxílio emergencial. A segunda é a adequação do aplicativo, pedimos com base nos ofícios deles, que não precise mais do telefone. A gente sabe que muitas comunidades têm internet, mas não tem o telefone, a linha telefônica ou o sinal telefônico para receber o SMS. Então, a gente conseguiu, ela deferiu que no prazo de 15 dias o Ministério da Cidadania tem que adequar o aplicativo para ser acessível só via internet. Então, vai ser possível acessar das aldeias, das comunidades onde tenha esse acesso à internet. Provavelmente, lembrando que essa ação é específica para o Alto Rio Negro e o Médio Rio Negro. Só que essas decisões todas vão acabar beneficiando todos os povos e comunidades, porque elas são gerais, muitas delas. Também, em 15 dias de prazo, a juíza determinou que outros mecanismos, outros meios para acessar esse auxílio emergencial, também os benefícios sociais, Bolsa Família, Previdenciários, enfim, sejam fornecidos para manter, para possibilitar a permanência dos indígenas nas aldeias, nas comunidades, não tornar obrigatória essa descida aos centros urbanos. Esses outros meios podem ser de diversas formas, a gente vai trabalhar para ver como isso vai acontecer, mas já tem essa decisão judicial. De novo, vejam, já está encaminhando para poder acessar, inclusive, das comunidades. Então, não precisa descer, essa é a mensagem principal para o município. Também, a ação de distribuição de alimentos, ou mecanismo desse gênero de alimentos, enfim, cestas básicas, ela dá um prazo de cinco dias para entregar nas aldeias, né, essa alimentação, né, em especial no difícil acesso. Já tinha uma programação da FUNAI, da CONAB, para levar essas cestas básicas, mas era muito demorada, ia ser lá para junho, enfim, a gente entrou com a ação justamente para acelerar isso. É óbvio que essa decisão vai ainda para ser intimada, tal, esse prazo de cinco dias pode demorar um pouco mais, mas, de novo, já tem garantia de que terá alimentação chegando, né, para apoiar aí as aldeias, comunidades. Então, também foi prorrogado o prazo de saque dos benefícios previdenciários, salário maternidade, pensão por morte, tudo isso, sabe, por mais 90 dias, ou seja, para não precisar de novo descer para o município, esse prazo vai ser estendido, não precisa sacar já, vai ficar lá na conta, tranquilo. E, enfim, a gente também conseguiu que haja, na decisão, a finalização, elaboração e divulgação pelo Ministério da Cidadania de um material de informação sobre tudo isso que a gente está falando, sobre o auxílio emergencial, isso deve chegar em breve nas aldeias, nas comunidades. Os povos indígenas tiveram vitórias importantes no STF essa semana. Isso se deve, principalmente, ao protagonismo das comunidades e movimentos indígenas. O advogado da PIB, Luiz Eloy Terena, mandou um áudio aqui para o Copiou com os detalhes. Fala, Eloy. Depois de séculos de imposição, de tutela, de negação ao acesso à justiça, os povos indígenas estão cada vez mais demandando no Judiciário. Isso é um aspecto fundamental. Atendendo um pedido feito pela comunidade indígena Xoclém, por meio de seus advogados, e também estava junto a articulação dos povos indígenas e várias outras organizações indígenas e indigenistas que acompanham o movimento indígena. E foi um pedido de cautelar incidental feita no âmbito do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida que trata da terra indígena Xoclém, do Estado de Santa Catarina. Como todos sabem, esse é um processo fundamental que, quando for a julgamento, definirá o Estatuto Jurídico das Terras Indígenas. É por meio do julgamento desse processo que o Supremo vai dizer se o marco temporal vale ou se é a teoria do direito originário dos povos indígenas. Mas, aproveitando o Abril Indígena, nós peticionamos nesse processo solicitando uma medida cautelar incidental ao ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, e o pedido era o seguinte, que fosse suspenso o parecer 001 da AGU. Além disso, esse parecer estava sendo usado pela FUNAI para anular vários processos de demarcação de terras indígenas. O parecer estava sendo usado pela FUNAI para desistir da defesa dos povos indígenas, e esse parecer estava prejudicando a defesa judicial dos povos indígenas, tendo em vista que quem faz muitos processos são defendidos por procuradores federais e advogados da União, que fazem a defesa dos interesses da União. Um outro pedido que estava na mesma petição era justamente a suspensão de todas as ordens de reintegração de posse e a suspensão de todas as ações anulatórias de terras indígenas durante o período da pandemia da Covid-19. Então, esses pedidos foram analisados essa semana, e o ministro acabou dando duas decisões acatando os dois pedidos dos povos indígenas. E isso é uma vitória fundamental para os povos indígenas. Nós temos que comemorar, porque são tempos difíceis, e há muito tempo os povos indígenas têm levado o não do judiciário, o não do legislativo, o não do executivo. Então, em tempos tão difíceis, decisões como essa, vêm justamente para fortalecer a luta, vêm justamente para demonstrar a importância da gente continuar mobilizados, seja politicamente, seja no âmbito do judiciário. E isso é importante para a manutenção do movimento indígena. Então, eu espero que vocês possam estar acompanhando a PIB e suas organizações de base nas próximas articulações. E não se esqueçam, fique na aldeia, fique em casa, vamos nos cuidar. Copiou, parente? Copiado, Eloy. Parabéns aos advogados da PIB e parceiros por essa vitória. Seguimos em luta e em casa. Hoje é domingo, 9 de maio. Você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O episódio de hoje teve produção do Gilmar Terena. A edição de texto é do Oswaldo Braga. Eu quero agradecer o apoio da Juliana Hadler. Eu sou Letícia Leite e comigo nessa apresentação está o Christian Oriu. Fique em casa, Christian. Eu vou ficar em casa. E você, parentes, faça o uso dessa vacina. Fiquem também em casa. Saúde a todos. E até semana que vem. Copiou, parente?